Virou o Jinyan, e aí não, gente, eu não consigo, esse homem é tipo assim, você pergunta, nossa Bruna, que esse é o tipo ideal, é o Jinyan, eu não tô nem zoando, tipo, uau, vamos lá, um, dois, Tchau, tchau 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 Ai, gente, vocês tem teorias? Eu não tenho, claramente, eu não entendi nem o que eu tô falando aqui, eu tava morrendo de saudade de gravar pra vocês, pegar minha câmera e gravar pra vocês, porque eu tava gravando só com o celular, porque eu tava sem tempo e tipo, colocar tudo bonitinho e, sabe, preguiça Tchau Tchau Tchau